Fala galera, beleza? Aqui é Edson Piva e nesse vídeo eu vou falar para vocês o melhor jeito de se captar um Octoban usando o JTS-PDM57. Bom, só para lembrar, o JTS-PDM57 é um microfone dinâmico, com captação cardioide, ou seja, para você ter o melhor som, você deve apontar para a área que você quer captar o microfone e não deixar uma distância muito longa, deixar ele bem focado e perto do tambor e do instrumento. Com o Octoban eu vejo muita gente microfonando de um jeito que você acaba perdendo a função do Octoban, que por ter esse tubo tão longo assim, ele vai dar um som bem encorpado e por ter esse tubo ele vai dar um som diferente do que nos tons normais. Então usar esse tubo a seu favor é a funcionalidade do Octoban para você conseguir aquele som tipo Mike Portnoy, Stuart Copeland, dos Octobans que eles usavam. Então, para conseguir o melhor som, o meu jeito foi pôr o microfone por baixo, focado no centro da pele do Octoban e ele vai estar, a parte de cima da cápsula, vai estar mais ou menos 4 dedos da borda de baixo do Octoban. Para terminar eu vou fazer um solinho aqui, vou tocar algumas coisas para vocês verem qual que é o resultado da minha posicionamento do JTS PDM 57 no meu Octoban. Um abraço galera! Música 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 Música